O Tribunal Superior do Trabalho decidiu que a mulher tem direito a folgar aos domingos a cada 15 dias. A reportagem é de Daiane Ponte. Os ministros do Tribunal Superior do Trabalho decidiram que existe a necessidade de garantia constitucional de tratamento diferenciado à mulher. E ainda que é preciso assegurar o ingresso no mercado de trabalho e o princípio da igualdade, já que a mulher é a principal responsável pelos cuidados com os filhos e os afazeres domésticos. A decisão garante a ela o direito a folga a cada 15 dias. A mulher está numa sobrecarga de trabalho não só física, mas principalmente mental. E aí nós dizemos que ela é submetida a uma tripla jornada. Ela conseguiria não só a jornada de trabalho, mas também o cuidado com os filhos e familiares e os próprios cuidados com a casa. E essa lógica ela acaba refletindo no que a gente chama de divisão sexual do trabalho. E caracteriza essa dificuldade da mulher de progredir tanto horizontalmente quanto verticalmente nas relações de trabalho. Então ela tem dificuldade de atingir certos postos de liderança ou de atingir uma progressão salarial igualitária com os homens. Hoje a mulher trabalhadora está folgando do comércio uma vez por mês aos domingos. E a decisão beneficia e ajuda a trabalhadora a folgar duas vezes no mês, a cada 15 dias. Pode chegar até três vezes ao mês, três domingos de folga. Então isso é importante, porque antes a mulher ficava na semana em casa e não via seu filho, seu marido, sua mãe, seu pai. E com essa decisão vai ter a oportunidade dela conviver mais com a família. Então foi super importante. Mas o tema ainda tem gerado divergências de entendimento na justiça. A legislação específica dos trabalhadores do comércio não faz distinção de gênero. Portanto, a decisão do TST pode configurar tratamento discriminatório entre homens e mulheres, o que é inconstitucional. Algumas turmas entenderam que deveria se aplicar essa legislação da Série T, mais especificamente no artigo 386, que determinava a escala de revezamento quinzenal para as mulheres, ou seja, esse descanso a cada duas semanas, ou seja, de uma forma diferenciada. E a justificativa se deu porque a mulher estaria em uma sobrecarga de trabalho. E, de fato, a mulher está em uma sobrecarga de trabalho, mas, ao mesmo tempo, esse tipo de norma acaba reforçando a situação. Como a Constituição Federal assegura tratamento igualitário entre homens e mulheres, é preciso garantir que as atividades domésticas sejam divididas igualmente. E se nós formos pensar em mudanças mais efetivas, realmente, para impactar nessa igualdade de gênero, nas relações de trabalho, pensando especificamente, por exemplo, na jornada que diz respeito à maternidade, nós poderíamos pensar na mudança do período de licença-paternidade, que hoje em dia é apenas de cinco dias, salvo se a empresa aderir ao programa de empresa cidadã, que passa a ser de 20 dias. Então, nós temos aí uma sobrecarga muito grande com a mãe e nos cuidados com os filhos. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.